Nesse vídeo eu vou ensinar como é que vocês podem criar os seus próprios Impulse Response em casa dos seus amplificadores. Eu vou usar o Reaper utilizando um plugin nativo chamado RiaVerb. Então, vamos lá. Vocês podem usar tanto quanto um microfone dinâmico, um condensador e experimentar várias posições com ele. A gente vai começar aqui abrindo o plugin RiaVerb. Ele já vem no Reaper. E a gente já aperta aqui em Add, Add File e cancela. Aqui vai aparecer essa seguinte tela e a gente cancela. Depois a gente clica aqui em Generate Test Tone. A gente vai gerar um tom pra... um sweep pra usar ele. Então, a gente abre em uma... Criou uma pasta nova. A gente tem que ficar atento a esses... A esses dois padrões aqui, ó. 44 Hz com 32 bits. Tá, a gente vai salvar... A gente vai salvar aqui com o nome. E pronto. Salvamos. Agora, a gente abre esse mesmo arquivo. Bom, a gente abriu aqui o arquivo no Reaper. E agora a gente pode... Trabalhar fora do Reaper. Agora a gente vai pegar... Bom, agora a gente vai trabalhar fora do Reaper. A gente vai ligar na saída de fone da interface. E vamos ligar na entrada de... Ou CD Tape. Ou FX In Return. Uma dessas três. Do seu amplificador. Não pode ligar no input normal. A gente vai ligar nesse caso. Eu vou ligar nessa entrada aqui. Bom, e agora que a gente... Conectou no amplificador. A gente vai... Microfonar. Bom, antes de você fazer isso. Você conecta a sua guitarra ali. E... Acha uma posição legal pra... Microfonar o seu amplificador. Eu tô usando aqui, nesse caso, o microfone dinâmico. E... Eu já achei uma posição ali. Você vai gastar um pouquinho de tempo, mas... Agora que você fez isso. Conectou o microfone na sua interface. É só... Microfonar o seu amplificador. Gerando esse mesmo som. Esse tone que você gerou. É importante lembrar também que... A sua sala. No meu caso, num quarto. Tem que estar em extremo silêncio. Vamos lá. Desligue também os seus monitores. Pra não interferir. E prontinho. Ali tá o sinal gerado. Você pode repetir isso quantas vezes você quiser. Caso você queira fazer mais posições de microfones. Bom, agora que você fez a sua captação. Você dá dois cliques no seu arquivo. E aperta em normalize. Agora, a gente vai... Salvar esse arquivo. É muito importante que ele comece exatamente aonde o seu... A sua referência. O seu tom de referência começa. E termine... Exatamente aonde ele também termina. Você vai selecionar. E... Pronto. Clica aqui. Você... Sola o canal da captação. E... Vai em... Arquivo... Renderizar. Aqui em renderizar. Você vai usar... As mesmas... Especificações que você usou quando salvou lá... O arquivo do... Do tom, né? Aqui em... Usando 44... Mono... E... 32 bits. Você vai aqui... Time Selection. E... Dê o nome pro seu arquivo. Agora a gente vai voltar novamente no Reaverb. E... Apertar aqui em... Deconvolve. Bom... O primeiro arquivo a ser aberto... É... O arquivo... Do seu microfone, né? A sua microfonação do seu amplificador. Do seu gabinete. É... Emitindo aquele tone. Então você vai... Abrir... Aquele mesmo arquivo. E agora o segundo arquivo a ser aberto... É o... O tom que você gerou. E aqui você vai escolher... Onde você quer salvar esse arquivo. Deixa eu... Pronto. Você já gerou... E ele já está... Tocando aqui. E... Agora... Eu estou com a minha guitarra conectada aqui. E eu inseri alguns efeitos que eu tenho. Alguns plugins. É... São todos plugins... É... Gratuitos... Inativos do Reaper. Então eu tenho aqui um... Então eu tenho aqui um... Noise Gate. Uma simulação de Tube Screamer. Um... Amplificador. Aí ele está ligado no... Impulse Response que eu gerei. Depois eu estou gerando também... Um Delay. E por último... Eu estou... Usando um Equalizador. Cortando um pouco dos agudos. E... Esse é o som que a gente consegue... Tirar. Música... E aí Então é isso né Agora vocês podem gravar Ligando a sua guitarra direto na sua interface de áudio Ou ligando o seu amplificador A saída externa dele Direto na interface de áudio E usando os seus gabinetes via Impulse Response Eu também deixei na descrição desse vídeo O link com download Pra vocês baixarem alguns Impulse Response De gabinetes que eu fiz aqui E alguns Reverb também Vocês podem usar ele tanto com o Reverb Do Reaper E com qualquer outro leitor de Impulse Response Que vocês tiverem aí Tem milhares de graças na internet Um que eu recomendo muito É o Acho que é da STL Tones Então Qualquer coisa eu deixo o link aqui na descrição Valeu